E aí galera, estamos aqui mais uma vez para avaliar os desenhos dos inscritos aqui do canal nessa série que a gente chama de Avalia Meu Desenho. Para você participar é só você fazer postagens no Instagram e na postagem você marcar lá hashtag Avalia Meu Desenho. Aí ele vai aparecer nessa página aqui que a gente vai acompanhar e eu vou olhando os desenhos aqui, eu vou fazendo algumas observações, algumas avaliações de desenhos que são postados nesse canal aqui com a hashtag. Bom, antes da gente começar a fazer as avaliações aqui, eu estou com a tela do meu notebook aberta já no Instagram e eu vou escolher algumas imagens. Antes disso, eu quero pedir que você deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva em nosso canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e em breve também a gente vai estar disponibilizando um conteúdo exclusivo a assinantes aqui do nosso canal do YouTube. Então você pode fazer a assinatura tipo Netflix, que você vai pagando por mês e você tem acesso a um conteúdo diário de todo o desenho que eu estiver fazendo. Sempre que eu estiver desenhando, eu vou estar gravando e eu vou estar publicando esse vídeo, vídeos longos até mostrando passo a passo o desenho que eu estou fazendo, eu vou narrando. Você vai acompanhar os bastidores de cada desenho que for sendo produzido semanalmente e com conteúdo diário que a gente vai estar postando aí na comunidade. Para isso, você precisa ser membro assinante do canal, não basta ser apenas inscrito, você tem que assinar por um valor simbólico aí bem acessível a todos e muito barato em relação ao conteúdo que vai estar sendo oferecido diariamente. O botão vai aparecer aqui embaixo, seja membro, não sei se nesse vídeo já tem, mas nos próximos vídeos que você for vendo já vai ter essa opção aí, beleza? Beleza? Bom, eu estou com a página aberta aqui, vamos lá? Aqui é o seguinte, eu acabei de entrar aqui na página avalia meu desenho e eu vou passar, eu não olhei nada de antemão assim para saber o que eu vou escolher aqui dos desenhos, tá? Então eu vou dar uma olhada de uma forma geral e aleatoriamente eu vou escolher, beleza? Ó, aqui ó, esse aqui está um desenho legal para fazer uma avaliação, foi feito pelo Romenil Sebastião Dizzi, não sei se é assim que fala. Bom, cara, legal, parabéns aí pelo trabalho, é um trabalho que é assim, ó, eu já peguei alguns desenhos desse jeito para fazer, desenhos que aparecem muito o corpo e o rosto acaba sendo pequenininho. Eu não sei o tamanho desse desenho, eu não sei se ele é A4, se ele é A3, se ele é A1, não sei o tamanho do desenho. Se ele for A4, é muito difícil fazer um rosto desse tamanho. Se ele for A3, também não é tão fácil, porque é um rosto muito pequeno e fica difícil de dar expressões. Apesar dele ter conseguido, o Romenil aqui, apesar dele ter conseguido alcançar expressões bem legais aqui, né, pelo desenho ser pequeno, os desenhos, os detalhes da camiseta e tudo mais, ficou bem legal. Eu só acho que faltou um pouco esfumar esse desenho. Por exemplo, ó, o rosto desse aqui do Meibon, dos três, mas do jeito que ele está aqui, se der uma esfumada um pouco com o pincel, ele já chega numa tonalidade que fica muito próximo a dar pele num retrato preto e branco, por exemplo. Então é interessante trabalhar sempre esfumando. Tem gente que não gosta, tem gente que diz, inclusive eu gravei um vídeo semana passada falando sobre o uso do esfuminho, não sei se foi a semana passada ou vai ser pra próxima, mas eu gravei falando sobre o uso do esfuminho, que tem muita gente que diz que o esfuminho destrói o que o lápis construiu, e na verdade é mais a questão de saber usar. Quando você sabe usar um material pra esfumar, você consegue alcançar tonalidades bem interessantes no desenho feito em grafite, tá? Mas de qualquer forma, parabéns pelo trabalho aí, o Romenil mandou muito bem. Ah, vamos ver outros aqui, ó. Ó, esse aqui é interessante fazer um comentário. Apesar do desenho não estar pronto, Shaolin Brown. Apesar do desenho não estar pronto, eu não gosto de avaliar desenhos que não estão prontos, mas esse aqui eu faço questão de falar, porque isso aqui, ó, que ele fez, de fazer a pele toda e deixar o olho por último, isso não é legal de fazer. Pode ser que ele alcance um resultado bacana? Pode. Normal. Porém, é o caminho mais difícil de fazer. Por quê? Você deixou reservado aqui, Shaolin, o espaço da sobrancelha todo em branco. Na hora que você vai fazer os pelos invadindo aqui a pele, você vai ter que retocar com esfuminho ou com alguma outra ferramenta aqui para esfumar, para conseguir fazer que a imagem da sobrancelha na pele fique real. Isso é muito difícil fazer quando é feito desse jeito. O melhor é você fazer o olho, fazer a sobrancelha e depois em volta deles você vai abrindo a sombra e não ao contrário. Esse jeito aqui é uma das formas mais difíceis de trabalhar. Eu, particularmente, conseguiria alcançar um resultado dessa forma que ele fez? Sim. Mas é uma maneira mais difícil, é uma maneira que demoraria mais para alcançar um resultado, tá? Deixa eu só pausar aqui o que está rodando aqui o som. Então, eu acho mais difícil, tá? Mas você está mandando bem. O cabelo ficou muito bonito, o outro olho provavelmente você deve ter feito desse jeito também, né? Mas ficou legal também. Porém, é o caminho mais difícil, tá? Então, a gente sempre busca um caminho mais fácil para alcançar resultados. É apenas um comentário, não é bem uma avaliação. Ó, esse desenho aqui também está interessante de falar. Foi feito pelo Paulo André. Paulo, é o seguinte, quando a gente faz desenho de pelos ou cabelos, a gente nunca pensa, veja bem, é a forma de pensar que reflete na forma de fazer. Ou seja, de acordo com aquilo que você pensa, é a forma que você faz. Quando você muda a maneira de pensar, consequentemente, você muda a maneira de agir. Seja para desenhar, seja para cozinhar, seja para andar de bicicleta, seja para praticar um esporte, seja qualquer coisa. Quando você muda a forma como você pensa sobre aquilo que você faz, consequentemente, o seu fazer também se torna diferente. Então, aqui, você pensou nos pelos da barba como manchas. E não se deve pensar dessa forma, por quê? São pelos, deve ser feito fio a fio. Você observa a mancha, sim, para identificar onde tem luz, onde tem sombra. Mas quando se trata de pelos, você tem que fazer, veja bem, o ato de fazer, ele tem que ser com fios, fiozinhos finos. Com começo e fim fino para dar uma naturalidade, uma leveza. Então, essa barba que foi feita aqui, ficou com um aspecto de mancha, não ficou com um aspecto de fios. E aí, acaba ficando, acaba não ficando legal, tá? Mas você mandou bem de uma forma geral, quando se olha esse desenho mais de longe, vê ele como um todo, ficou massa. Só que quando você olha os detalhes, se perdem os detalhes, porque tudo vira mancha. E aí, não é legal, acaba indo mais para o impressionismo do que para o realismo. Beleza? Alessandro Fernandes fez esse trabalho aqui. Olha, fica difícil avaliar aqui, Alessandro, porque você tirou foto de toda a cena e o desenho mesmo acaba perdendo muito a... Fica difícil de eu olhar os detalhes, aparentemente está muito bonito, apesar do cabelo parecer que tem algumas partes aqui que não ficou tão solto os fios. Mas fica difícil eu avaliar sem ver a imagem muito bem. Ó, desenhos coloridos eu não avalio porque eu não faço, tá? Então, não dá para eu avaliar uma técnica que eu não domino. Mangá também não é minha praia. Sanguínea também não é. Nanquim também não. Ah, aqui ó, esse aqui é o desenho do Alessandro. Aqui ele postou de outra forma, posto da mata, tal, na Bahia. Olha, legal. Cara, aqui dá para ver melhor. Ó, aqui dá para ver o seguinte, que no rosto, principalmente essas marcas de expressão, eu não sei quantos anos tem a pessoa que está na imagem, mas não me parece ter muita idade. E essas marcas de expressão assim, ó, fica muito dura, envelhece demais o rosto e não fica legal de fazer desse jeito. Ainda mais um rosto de mulher. Quando você faz um rosto, assim, de mulher relativamente jovem, se você exagerar nas marcas de expressão, ela acaba não gostando do desenho. Porque, já viu, né? Ninguém gosta de parecer mais velho na foto e ainda mais no desenho. Então, essas marcas de expressão aqui, elas têm que ser suavizadas com uma borracha, depois passar um esfuminho. Você tem que apenas insinuar as marcas de expressão e não fazê-las de uma forma tão sulcadas assim, sabe? Tão fundas. Dente, ficou bacana, tem que tomar muito cuidado quando desenhar dente para que as divisões dos dentes não fiquem muito fortes, porque senão parece que o dente está distante um do outro. As divisões têm que ser bem suave, porque eles são bem encostados, né? Então, se você faz um risco muito grosso, parece que o dente está longe. E aí fica estranho. A gingiva também, ó, a gingiva muito preta. Tá vendo? A gingiva, normalmente, ela é ou mais clara que o lábio ou da mesma tonalidade. Ainda mais no rosto feminino, é um pouco mais claro, porque às vezes a boca está com batom e tal. Então, aqui ficou muito escuro a gingiva. O cabelo, olha só. Você passou o boleador, acredito que seja o boleador, numa direção e fez a mecha em outra direção. O que acabou não dando um aspecto muito legal nessa parte aqui. Aqui ficou um pouco manchado o cabelo e perdeu o aspecto de fios. Beleza? Mas, no geral, está bacana esse desenho. São críticas construtivas que eu estou falando, para você entender onde você pode melhorar. Meus trabalhos também passaram por essa fase e é normal, no momento em que a gente está aprendendo, fazer trabalhos assim, onde a gente vai aperfeiçoando. Tem trabalhos bem bonitos aqui. Olha só. Esse aqui, por exemplo, Marcos, aqui ele pôs a referência, a foto e o desenho que ele fez. Veja bem, eu não sei há quanto tempo você desenha, Marcos. Não sei se faz muito tempo, se você já domina bem a técnica. Apesar que aqui parece que você ainda está começando a conhecer esse estilo de desenho, o realismo. Porque dá para ver que está legal, mas está em uma tonalidade muito clara, muito opaco o desenho. Então, eu aconselho você, se você estiver começando, não pegar desenhos desse jeito aqui. Porque olha o rosto dela. O rosto dela é muito pequenininho na foto. Dá para ver que é uma folha A4, né? Imagino eu. Uma folha A4, você desenhou A4, esse rosto aqui talvez está um pouco maior do que uma moeda. É muito difícil de fazer sombreamento e dar expressão a um rosto assim. A cena está linda, a foto, a moto, a baita de uma motona, uma mulher bonita em cima, um corpo legal, tudo. E aí fica uma foto bonita, claro. E aí, às vezes, isso que impressiona para você querer desenhar. Mas a tonalidade ou os detalhes muito pequenos não favorecem no momento em que você está desenhando, se você não tiver muita prática no desenho. Então, eu aconselho que você pegue mais rostos, tipo assim, está vendo? Tipo assim, porque fica melhor para desenhar. Bom, gente, tem muito trabalho aqui, mas eu vou parando aqui, porque senão o vídeo fica muito longo. Semanalmente a gente está gravando e é só acompanhar a gente aqui. Para você ter o seu desenho aparecendo aqui, correndo o risco de ser avaliado, é só colocar no Instagram. Segue a gente também, Charles Laveso, e coloca lá no Instagram a sua postagem, marcando o hashtag AvaliaMeuDesenho. E sobre cursos de desenho nosso, está o link aqui na descrição também. Grande abraço, vejo você aí no próximo vídeo. Até mais!